Dizer, ministro, antes das minhas perguntas, que, de fato, a palavra incidente por um assassinato e 80 tiros disparados num músico, num trabalhador no Rio de Janeiro chamado Evaldo, que tem nome, que tem filha, que tem família, não é um termo adequado. Aliás, é inaceitável diante da perda de mais desta vida, ainda mais levando em consideração todos os outros assassinatos não apurados, trazidos pela minha colega Talíria e outros deputados que me antecederam. Eu estou muito preocupada com a questão da soberania nacional. Estudo há muito tempo a história do Brasil e a política das relações exteriores e, embora tenha tido alguns momentos na nossa história numa política mais de alinhamento automático com os Estados Unidos, em outros momentos menos, nunca de uma maneira tão subserviente. Nunca de uma maneira que nos envergonha abrindo mão do princípio de reciprocidade, no caso dos vistos, abrindo, ministro, algo que tem a ver também com a sua pasta, 100% do capital para que empresas estrangeiras possam controlar companhias aéreas, o que é um risco para qualquer soberania de qualquer país e, sobretudo, envolvendo o tema da base de Alcântara. Eu lhe ouvi atentamente quando o senhor respondia o primeiro bloco de perguntas e o senhor disse que não havia restrição para o uso financeiro. Porém, não é o que diz o documento que foi entregue aos parlamentares. Acordo de salvaguardas tecnológico Brasil e Estados Unidos. Ao contrário do que o senhor afirmou aqui nessa comissão e eu gostaria de lhe ler. O artigo 3º, no parágrafo 2º, determina que o país não poderá utilizar tais recursos para aquisição, desenvolvimento, produção, teste, emprego ou utilização de sistemas da categoria 1 do regime de controle de tecnologia de mísseis, o que impediria o Brasil de usar os recursos provenientes do Centro Espacial de Alcântara. Depois, o senhor disse que era possível romper o acordo a qualquer tempo. E este documento também diz que tem, no mínimo, um prazo de carência, digamos, de um ano para qualquer ruptura do acordo, também contradizendo o que o senhor afirmou aqui nesta comissão. Por fim, no parágrafo 1º do artigo 3º, o texto anuncia que o Brasil se compromete a não permitir o uso do Centro Espacial de Alcântara por outros governos estrangeiros que estejam sujeitos a sanções do Conselho de Segurança da ONU, que tenham na avaliação do Brasil ou dos Estados Unidos apoiados atos de terrorismo ou que não sejam parte do regime de controle de tecnologia de mísseis. No entanto, o acordo não apresenta nenhuma determinação que proíba o uso bélico ou militar do Centro Especial de Alcântara pelos Estados Unidos. Alguma previsão nesse sentido? Se sim, em que disposição está pactuado? O senhor falou que era proibido o uso bélico, mas em nenhum lugar deste documento, nenhum lugar deste documento, ministro, tem essa proibição. Em nenhum artigo, em nenhum parágrafo. Para concluir, 30 segundos, deputada. Deputada, o parágrafo 3º do artigo 4º do acordo determina que o governo brasileiro deverá deixar disponíveis áreas restritas, as quais o acesso é controlado somente pelo governo americano e cujos limites deverão ser claramente definidos. Pergunta-se, esses demites já foram definidos? Se sim, quais são eles? Se não, como serão definidos? Há uma porcentagem máxima no Centro Especial de Alcântara que poderá ser convertido em área restrita? Se a resposta for afirmativa... Deputada, alguns segundos. Se a resposta for afirmativa, qual a porcentagem? E qual vai ser, ministro, a vinda oficial de apresentação formal deste documento à Câmara dos Deputados? Isso é um material de propaganda, o senhor veio, está respondendo perguntas, etc. Mas veja, muito do que o senhor disse contradiz o que está escrito aqui, então penso que é fundamental uma análise mais acurada. Obrigado, deputado. Legenda Adriana Zanotto